A voz terna das canções, os nossos malices planta E unir todos os corações de cura, quando o mar vai cantar E unir todos os corações de cura, quando o mar vai cantar E unir todos os corações de cura, quando o mar vai cantar E se libertam os sonhos, quando o mar vai cantar E unir todos os corações de cura, quando o mar vai cantar E unir todos os corações de cura, quando o mar vai cantar A floresta cortileira era mateada, o sertão de Panta Enquanto a lua se esconde, pode o sol se levantar À airs atrás do azois À airs atrás do azois Quando Marya canta À airs atrás do azois À airs atrás do azois Quando Marya canta